E de volta aqui, Cláudia, eu já adorei essa ideia, que não é uma ideia, gostei da sua coragem. Porque nós que somos, na verdade, repórteres de um planetário, porque nós temos muitas percepções, intuições para estar sendo, na verdade, o repórter do planetário, nós podemos falar, porque nós devemos falar. Porém, existem bloqueios para as pessoas que são mensageiras, porque são mais pedras que recebemos, do que alguém convidar você para ir brindar na casa de alguém, a alegria e a felicidade de um momento, quando nós estamos, na verdade, ensinando. As pessoas não estão muito, uma grande parte, desejando o conhecimento. É mais fácil você viver aqui, naquele lado muito material. E quando falo material, não é que nós devemos deixar o nosso corpo material, porque vivemos aqui. Mas o conhecimento faz com que a nossa busca seja cada vez mais elevada, para termos qualidade de vida, que é o bem interior. Porém, nessa nave, hoje, que nós estamos vivendo, estamos apertando botões para nos dirigirmos para um outro plano, o plano superior. E o plano superior não significa que nós tenhamos que deixar de ser o que nós somos, porque o conhecimento faz com que nós possamos fazer as mudanças. Essas mudanças, a opção de cada um, responsabilidade de cada pessoa, sem ser ou querer levar-se por alguém que esteja fazendo a sua cabeça. Mas, em primeiro lugar, o princípio de tudo se chama a busca pela verdade e pela liberdade de ser ou não ser. Porém, voltando aqui nessa nave que nós estamos aqui conversando hoje com muita coragem, porque isso precisa ter coragem quando você enfrenta, na verdade, câmeras. Eu digo assim, muitos estão apertando os botões para que nós possamos cada vez mais levitarmos. Quando falo levitarmos, é sairmos desse marasmo, dessas lutas, dessas brigas que nós estamos vivendo, confinados sempre àquilo que nós temos de raiva, de inveja. É isso que faz com que o mundo esteja bloqueado. Veja, Cláudio, hoje, o que ocorre, principalmente, quando nós estamos aí vivendo os Estados Unidos. Quando os Estados Unidos poderiam estar pensando em viver numa crise financeira? Um calote, um calote. O dono do universo. Como que pode hoje os Estados Unidos ter um governante negro, quando aquele país não permitia que o negro usasse a mesma calçada com o branco? Até há pouco tempo. São os fantoches que nós temos. E quando nós estamos hoje trabalhando nessa verdade, nessa busca, nessa liberdade de cada um, porque os Estados Unidos trabalham sempre dizendo sobre a liberdade, porque o raio violeta estava nos Estados Unidos por muito tempo. Estava. Não é verdade? Estava. A Disney, o colorido, a chama da alegria, viveu muito tempo ali nos Estados Unidos. Hoje, cadê essa alegria, esse circo? E onde estão os fantoches, Cláudio? Eu lhe pergunto. Olha só, eu creio que, na realidade, embora o povo americano não saiba, atualmente, eu estou dizendo o povo americano que eu considero um povo bom. Eu não estou dizendo os governantes americanos. Os fantoches são o povo americano. Eu vou dar uma prova. O próprio Barack Obama, uma semana atrás, ameaçou lá no plenário do congresso deles dar calote em 27 milhões de aposentados. Por mais que eu considere o governo brasileiro com células corruptas, nunca nesse país, mesmo quando esse país teve problemas num passado recente, há 20 anos atrás, se deu calote no valor das aposentadorias jamais. E os Estados Unidos, que hoje tem uma dívida aterradora de 14 trilhões e 600 bilhões de dólares, o PIB deles é 15 trilhões e 400 bilhões de dólares. A dívida deles é 14 trilhões e 600 bilhões de dólares. Ou seja, é uma empresa falida. E em vez deles darem o calote nos bancos, quando os bancos deram um golpe de Estado no mundo, em 2008, vai me dizer que vai dar calote nas pessoas aposentadas que dependem daquele dinheirinho? Isso pra mim. Então quem são os fantoches hoje? O povo americano em si, o povo simples, o povo que trabalha, que toca o país? É tipo o povo brasileiro, porque quem toca o Brasil é o povo brasileiro, quem toca a China, a Índia, a África, é o povo, é a base da pirâmide. Percebem? Então nós que compactuamos de uma ideia um pouco diferente dessa manipulação de massa, dessa manipulação econômica financeira, e que temos uma proposta, vamos dizer, um pouco mais refinada, ou então muito refinada, de resgate de tudo isso, de equilíbrio para as pessoas, de bem-estar, de saúde, de harmonia, nós temos sim que estar passando essa mensagem para uma parte destas massas, mesmo que seja uma parte que esteja, vamos chamar, de mais intelectualizada, mais aculturada, e que essas pessoas possam desdobrar esse conhecimento, esse bom senso, esse equilíbrio, essa ponderação, e mesmo o princípio das práticas que nós apregoamos, através de vibrações, ou de mensagens verbais mesmo, ou de mensagens corporais, ou de mensagens mentais, ou principalmente de mensagens espirituais. Num outro caminho, me desculpem. Quem, na sua opinião, está pilotando essa nave? Essa daqui? É. Bom, responder isso é um tanto quanto delicado, porque eu raramente falo isso em público, mesmo nas palestras que eu dou em eventos, em empresas, hotéis, hospitais, universidades. Primeiro, que nós estamos fazendo um movimento da direita para a esquerda, em uma velocidade muito grande. O planeta tem o nome errado. Ele é composto de 72% de água. Aliás, o princípio do universo é hidrogênio, água. Se vocês descobrirem a velocidade desta nave é imensa. Este planeta deveria se chamar planeta Terra. O detalhe é que as pessoas que nós conhecemos são compostas de quase 72% também de água. Percebem? As frutas, a natureza, tudo. No fundo, embora o movimento deste planeta seja um movimento aparentemente livre, há todo um processo, assim, de operações, operações, eu vou chamar de operações de fora para dentro do espaço sideral para cá, em que esta nave é dirigida. Ela não funciona sozinha, ela é dirigida. Mas não é o único grupo que dirige ela. São vários grupos, vários grupos que estão dirigindo a mesma há muito tempo. Eu só lamento que esses grupos, no seu contexto, não têm ajudado a dar uma direção para o ser humano, a dar um viés. Quem pilota nave? Eu chamaria de extraterrenos. Não gosto de falar isso, mas eu sei que é isso. Infelizmente, essa informação chega do exterior. Muitas pessoas na Europa sabem, nos Estados Unidos, em uma pequena parte da China, em uma pequena parte da Índia, em uma pequena parte da Austrália, da Nova Zelândia, mas neste país, verde, amarelo, azul e branco, essa informação é vetada na mídia, absurdamente. Se nós soubéssemos isso, haveria muito mais equilíbrio no planeta e não tanta fome, miséria, desinformação, promiscuidade, vícios, tudo isso seria mais adequado. Eu fico questionando o porquê desse processo, o que há de subjacente por trás disso. Qual o interesse em fazer com que 6 bilhões de pessoas fiquem tão desequilibradas? Eu respondo. O Brasil é um país católico. E é melhor não mexer nisso. Até o próximo programa. O Brasil é um país católico. O Brasil é um país católico. E é melhor não mexer nisso. O Brasil é um país católico.